Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vou fazer hoje aqui uma receitinha de chipa paraguaia. Então pessoal, aqui eu tenho duas xícaras de polvilho azedo e aqui eu vou colocar aqui, e aqui eu vou fazer um buraquinho aqui, aí eu vou mostrar para vocês. E aqui pessoal, eu tenho três ovos, e aqui eu vou colocando logo, aqui eu tenho duas colheres de margarina, e aqui pessoal, duas xícaras de mussarela ralada, olha, vocês podem usar qualquer tipo de queijo, vocês acharem melhor, pode ser parmesão, qualquer tipo de queijo, vocês acharem melhor. E aqui, eu tenho uma colher de pó químico para bolo, royal, mac mousse, está escrito na caixinha. Então, aqui uma colher de sobremesa rasa de sal. Então pessoal, aqui, vou fazer a nossa chipa paraguaia. E aqui pessoal, não tem outra alternativa, tem que ser mesmo na mão. Minha mão já está limpinha, então pessoal, aqui, olha isso. Vou misturar tudo aqui, aqui é bom. Aqui eu tenho, pessoal, dois dedos assim, marcados de leite. Se precisar, eu vou usar, aqui está um copo de requeijão, e nele eu coloquei dois dedos de leite. Se precisar, eu vou usar. Se não precisar, eu vou usar para vocês. E tá pessoal, vou colocar um pouquinho de leite, como eu falei. Vou colocar um pouquinho aqui. Agora eu falei, né? Se não precisar, porque às vezes... Os ovos são grandes. E tem massa que ela leva mais dedo, tem massa que leva menos, né? Por isso, então... Eu coloquei um pouquinho de leite. Vamos ver como é que fica. Se precisar de mais. Mas eu acho, pessoal, que não vai precisar não, viu? Então, pessoal, aqui, como eu falei, olha. Era dois dedos, né? E eu coloquei um pouquinho, viu? Mais ou menos duas colherzinhas só de leite, tá? E aqui está o leite, aqui, pessoal. Já está a nossa massa, a nossa chipa. É pronta. É tipo pão de queijo, pessoal. Mas não é pão de queijo, viu? E aqui eu tenho uma assadeira. Vou falar para vocês que meu forno está ligado em 180 graus. Ali... Olha, eu mostro aqui. Esse aqui é meu forno, pessoal, está ligado em 180 graus. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa chipa. Olha, pessoal, desse jeito. Vou mostrar para vocês a nossa chipa paraguaia, né? Então, pessoal, é assim, ó. Em formato de ferradura. É, quem é do nosso sabe o que é uma ferradura, né? Eu creio que todo mundo sabe, claro, né? Ferradurinha. Que todo mundo sabe que é uma ferradura e tal, pessoal. Essa chipa aqui, pessoal, é maravilhosa. É saborosa, muito gostosa. Aqui, pessoal, eu vou colocar todas aqui. Depois eu vou trazer assadinho para vocês. Ó, pessoal, eu quero falar para vocês. Eu não gosto, assim, de gravar vídeo muito comprido, grande. Porque é muito ruim, né? A gente vai ver um vídeo e ficar ali tempos e tempos eu no vídeo. Eu não gosto. Eu gosto de que o vídeo seja pronto. Pessoal, assim que estiver assadinho, eu mostro para vocês. Até mais. Olha lá, pessoal. Aqui está a nossa chipa. Está prontinha aqui. Olha, pessoal, eu vou mostrar para vocês como a textura dela. Olha só, pessoal. Que maravilha, está vendo? Aqui ela saiu, aqui eu fiz umas também aqui mais crocante, pessoal. Uma mais crocante. Porque olha só, pessoal, essa daqui que saiu crocante, eu quis fazer assim, bem mais sequinha. Aqui fica do gosto cada um, tá? E esse aqui saiu muito macio, pessoal. Olha, pessoal, que maravilha de chipa. Pessoal, é fácil de fazer e é maravilhoso para comer. Muito gostoso, pessoal. Então, quer dizer para vocês, faço na cara de vocês, no lanche da tarde, café da manhã. É ótimo qualquer horário para levar no lanche, que é o cereal para a escola. Então, pessoal, por hoje, é a minha receitinha que eu tive que mostrar para vocês, a chipa chinesa. E inscreve no meu canal, dá joinha se vocês gostou. Se não gostou também não tem problema, pode colocar também o teu negativo. Pessoal, inscreve no meu canal. E quero dizer para vocês que essa foi a minha receitinha de hoje. Até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.